É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! Eu! Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecar E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu quero tudo Eu quero enguri o chiclete Eu quero enguri o chiclete Eu quero você Aí nós, satan Se cuida que eu tô chegando Ah, classificamos É nóis Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Eles tão apaixonados por mim, Pirata Eles tão apaixonados por mim, Pirata Faz parte da minha história Nada vai me separar Amizade Amizade é tudo É sinais sem esperar Na troca dessa união A união Eu quero ser o seu Vamos rumo ao título, é nóis Vamos ser bis-santos Não quer ser bis chicos syst巣 Aplausos A paz A paz Risos A paz A paz Essaалы A paz A paz O que é isso? Porra essa, velho. Porra essa, velho, porra essa, velho, porra. O que que acontece? Tá puxando, tá puxando. Vai! Boa, 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 boa! Jogo que promove, jogo que acontece muitos de coisa, vamos trazer tudo isso pro nosso favor. Vamos trazer tudo isso ao nosso favor. Vamos lá. 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 Vamos lá.